MÚSICA 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 Gente, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Vitruviano Cash. Até que enfim, né, eu coloquei essa ideia em prática e a gente tá aqui com um convidado muito especial, né, pra mim é uma honra receber ele. E a gente tá estreando em grande estilo aqui. Mas antes que a gente revele aqui o nosso convidado, eu queria dar só um pequeno aviso. Esse podcast não tem pretensões financeiras a princípio, então dessa forma a gente vai tocar os episódios conforme a demanda dos convidados e a disponibilidade deles. Então a gente não vai ter a pressão de lançar um episódio por semana, a gente não vai ter uma frequência definida por enquanto, ok? Então vamos começar aqui esse bate-papo. Uma pequena introdução, né, do nosso convidado. Ele é psicólogo, psicanalista, youtuber, escritor, empreendedor. Tá faltando alguma coisa? Acho que é isso. Isso, professor. Gente, a gente tá aqui com o Lucas Napoli. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Wallace, pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Perfeito. Pessoal, olha só. Eu queria estrear com o Lucas justamente pra gente trazer essa credibilidade pro podcast. O Lucas, você que já é um cara da internet, né? Quanto tempo você já tá com o seu canal no YouTube? Cara, com o canal do YouTube tem 13 anos. Inclusive os primeiros vídeos estão lá. Eu falo de vez em quando pro pessoal, né? Olha, você que tem vergonha, tem receio de começar um canal, de começar a produzir conteúdo. Dá uma olhadinha nos meus primeiros vídeos. 13 anos, cara. 13 anos. Mas aí você concilia isso com atendimento, você ainda faz atendimento, você também dá aula. Como é que funciona essa rotina de... É muita coisa, né, cara? Sim. É uma rotina bastante apertada e de vez em quando eu fico até em dúvida como é que eu consigo dar conta de gerenciar tudo isso. A gente até teve dificuldade pra agendar por conta disso. Eu concilio esse trabalho na internet, de produção de conteúdo, com a minha atuação como professor numa faculdade particular e também como psicólogo. Na clínica, hoje eu atendo exclusivamente online. Eu já tive consultório aqui. Tive consultório durante 12 anos, né? Fechei no ano passado, meados do ano passado. Porque a maior parte dos meus pacientes, eles vêm de outras cidades do Brasil e do mundo também, né? Então passei a atender exclusivamente online, mas atendo também presencialmente na universidade, na Universidade Federal de Juiz de Fora. A gente tem um campus aqui em Governador Valadares. E eu sou psicólogo na universidade e atendo os alunos. Os alunos estão passando por algumas dificuldades emocionais. Os alunos lá da UF, né? Da UF. E já pegando esse gancho do atendimento online, eu acredito que isso deva ser novo também pra você. Você sempre atendeu online. Como é que você vê essa questão do atendimento online perante ao presencial? Online versus presencial, né? Você acha que falta alguma coisa ainda pra que a gente não tenha falta, né? Do descontato humano. Funciona de verdade o atendimento? Funciona. Funciona muito bem. Mas é claro que há diferenças e é importante pontuar essas diferenças. Eu acho que, sobretudo, como a gente ainda não tem... Eu acho que isso vai mudar e vai mudar rápido, né? Principalmente com a pandemia houve um avanço mais célere desse processo, né? Mas a gente ainda não tem hoje, em todos os lugares, uma internet de altíssima velocidade. Então, isso acaba fazendo com que, em alguns momentos, hajam... Possam acontecer instabilidades na conexão. Isso acaba tornando pro profissional um processo mais cansativo de atendimento. É mais cansativo você atender uma pessoa online do que presencialmente, né? Cara, eu não esperava isso. Pois é. Inclusive, eu acho que tem até alguns estudos... Se não me engano, a Microsoft fez um estudo mostrando o impacto das reuniões online naquela época da pandemia, né? Então, é um pouco mais cansativo pro profissional. Um outro detalhe importante, no caso da psicanálise, que é o método que eu utilizo no meu trabalho clínico, é o fato de que na psicanálise a gente trabalha com o divã. Então... Verdade. A partir de um certo momento, a gente convida o paciente pra se deitar no divã, e então ele para de nos ver, para de ver o terapeuta, né? Sim. O terapeuta fica ali atrás. E isso... O Freud começou a utilizar isso. Foi criação do Freud, essa questão do divã aí, dele ficar atrás do divã e o paciente não enxergar? É, foi uma estratégia que ele utilizou na época, isso lá no início do século XX, né? 1900 e pouco. Quando ele fundou a psicanálise, criou esse método, ele utilizou essa estratégia pra que o trabalho não fosse tão cansativo. A gente tem uma estimativa de que o Freud atendia umas 10 pessoas por dia. Caramba! Um atendimento aí de 50, 55 minutos. Era Freud, né? Todo mundo queria, né? Pois é. Então, atendia muitas pessoas. E ele diz textualmente, em um artigo, que é muito cansativo, cansativo pro analista ficar olhando pra pessoa o tempo inteiro. Fora que, inevitavelmente, quando a pessoa conta pra você determinadas situações, você tende até involuntariamente a emitir alguma reação. E isso pode influenciar o processo terapêutico. Então, ele entendia que era uma estratégia interessante o analista ficar atrás do paciente e o paciente deitado ali sem ver o rosto do analista. Isso também ajudaria o analista a se concentrar naquilo que está sendo dito pelo paciente. Ao invés de ficar compartilhando a atenção com a imagem daquele sujeito. Então, a gente passou a adotar o divã assim como um procedimento meio padrão no trabalho psicanalítico, mas ele não é essencial. Ele tem essa funcionalidade ali durante o processo, mas ele não é essencial. Por isso que é possível fazer online. Porque online você não tem a figura do divã. Dá pra simular alguma coisa? Dá. Assim, se o analista fizer questão, ele pode, por exemplo, desligar a sua câmera. Ou pedir pro paciente também desligar dele, ficar só com uma conversa por áudio. Ou o analista pode se posicionar de uma determinada maneira que ele não vê o paciente. Pode pedir pro paciente se posicionar de uma forma que não o vê também. Isso pode acontecer. Mas, de maneira geral, os analistas não utilizam esses procedimentos, não. A gente faz face a face mesmo. Então, tem essa diferença. Agora, essencialmente, no que diz respeito ao desenvolvimento do trabalho, não tem uma diferença significativa. Então, há pacientes, por exemplo, com quem eu consigo desenvolver um trabalho bastante profundo, avançado, que progride, de fato, no online. E outros pacientes que, no presencial, isso não era possível. A coisa era mais difícil, mais resistente. Até uma forma do próprio paciente, ele talvez se reservar de alguma forma. Ele estabeleceu os limites, né? Porque eu imagino que uma terapia desse tipo, ela deve se construir aos poucos, né? Essa relação psicólogo e paciente. Então, pra que o paciente vá se abrindo ali, eu acho que... Nunca tinha pensado dessa forma, que o online, ele pode determinar os limites conforme o paciente vá se abrindo ali. Exatamente. E pro paciente, do ponto de vista da praticidade, o online é muito interessante, né? Porque você não precisa se deslocar de onde você estiver pra ir fazer a análise, né? Hoje, com o trânsito, com essas dificuldades que a gente tem, principalmente nas grandes cidades, tem muitos pacientes que são atendidos presencialmente e que, eventualmente, chegam pro terapeuta e falam olha, hoje pode ser online porque tá difícil pra eu sair, eu tenho um compromisso logo depois e vai ser complicado pra fazer essa logística, então a gente pode fazer online. O paciente pode fazer no carro, né? Sim, sim. Então, assim, essa flexibilidade, essa praticidade do online fez com que esse tipo de atendimento aumentasse, assim, gigantescamente, principalmente por conta da pandemia. Sim, é o novo normal, né? Que o pessoal tanto fala. Isso, e esse é um... Essa é uma situação que realmente veio pra ficar. É irreversível, né? É irreversível. Perfeito. E aí, o seu canal, além do seu canal, você tem a comunidade, como é que funciona mais ou menos ali essa... É uma escola, né? É uma escola online. Isso acabou se tornando uma escola. Então, como eu disse, eu tenho um canal desde 2010, aproximadamente, eu finalizei a graduação, já produzia conteúdo até no finalzinho da graduação ali pra internet, só que em forma de texto, aí veio o canal do YouTube, a princípio eu não tinha uma frequência muito regular no YouTube. Hoje eu tenho. São dois vídeos, geralmente, por semana. Mas, em 2021, eu decidi que era hora de investir no projeto que eu sempre quis ter. Eu gosto muito de dar aula, assim, é a atividade que eu exerço, que eu mais gosto de fazer. Gosto muito de dar aula e eu sempre tive vontade de ter um espaço onde eu pudesse dar aula toda semana, né? Tivesse pessoas ali interessadas naquele conteúdo que eu tinha pra ministrar. Uma coisa que acontece na graduação é que o aluno é obrigado, entre aspas, a estar ali na sua disciplina. Então, não necessariamente ele tá curtindo aquilo ali, porque ele não escolheu totalmente. Ele escolheu o curso, mas não necessariamente aquelas disciplinas. E também tem aquela coisa, a pessoa às vezes tá cansada também, né? Todo dia aula e prova e uma série de questões, né? Tem a coisa da prova, dos trabalhos, correção de trabalho. Então, isso torna a vida do professor, institucionalmente, um pouco mais chatinha, né? E eu sempre tive vontade de ter um projeto na internet. A princípio, eu pensei na possibilidade de um curso online fechado. Mas uma coisa que, pra mim, é muito importante, assim, no sentido motivacional, é saber que eu estou falando e que as pessoas estão escutando, assistindo. Sim, tá interessada de fato. É porque senão o cara não vai entrar lá, né? Exato. Não tem uma obrigação nenhuma de entrar e assistir. Isso. E saber que a pessoa tá assistindo na hora. Então, por exemplo, quando eu faço as aulas ao vivo, toda semana tem aula ao vivo lá na escola. E quando eu faço lives no YouTube, o clima é diferente. Porque você sabe que aquelas pessoas estão ali, ao vivo, te assistindo. E na hora que você vai fazer uma gravação, o curso online, você tem que gravar ele todo e depois publicar. Não é tão prazeroso, não é tão motivador. Então, eu fiquei pensando, eu preciso encontrar uma forma de dar aula online, né? Toda semana, ao vivo. E aí veio o projeto da Confraria Analítica. A princípio, seria apenas uma espécie, assim, de grupo de estudos. Eu elegeria um texto e daria aula sobre aquele texto pra um grupo de pessoas que tivessem interessadas. E aí, com o passar do tempo, eu fui produzindo outras aulas também gravadas, né? Além das aulas ao vivo. O material disponível dentro da comunidade foi crescendo. E muitas pessoas começaram a vir. A nossa base de assinantes foi crescendo, crescendo. E aí, no final das contas, eu pensei, eu tô aqui com muito mais do que um grupo de estudos, uma comunidade. Eu tô aqui com uma escola, de fato, de formação teórica em psicanálise. E é dessa maneira que a gente funciona nesse momento, né? Nós temos uma aula ao vivo toda semana, toda segunda-feira, oito horas da noite. É sagrado, assim. Só quando eu tô viajando de férias é que não tem. Aí costuma repor também em outro dia. Isso, a gente tenta repor em outro dia. Mas, geralmente, a gente consegue manter toda segunda-feira, oito horas da noite. A gente pega um texto clássico ali dentro do campo da psicanálise. E eu vou lendo e comentando esse texto com os alunos linha a linha, sabe? Já trazendo coisas também do cotidiano, também, né? Do cotidiano, trazendo coisas que não estão no texto, mas que são importantes das discussões que a gente tá fazendo contemporaneamente. E, também, toda semana tem uma aula especial dentro. Só que essa aula especial é gravada, né? Então, eu, geralmente, escolho um tema específico ali e tema que os alunos, geralmente, solicitam, né? Sugerem. E a gente tem essa aula gravada. Ô, Lucas, eu queria entrar num assunto com você já que, talvez, seja o assunto do momento. Talvez, sei lá, 20 anos atrás, os pais falavam pros filhos que deveriam ser médicos, engenheiros, advogados. Só que, me parece que a profissão do futuro é a psicologia, né? Eu acho que nunca teve tanto serviço pro psicólogo como tem hoje em dia. E aí, já trazendo um dado, em 2019, que a OMS fez um relatório que o Brasil era o país com mais depressivos no mundo. Eu não sei como é que tá hoje. Se eu não me engano, em 2022, a gente é o segundo. Mas só que isso é uma coisa que tá acontecendo no mundo todo. A gente percebe que é um fenômeno. Ansiedade e depressão são doenças que estão fazendo cada vez mais parte da sociedade. O que é que tá acontecendo? Olha, tem muita coisa acontecendo. Eu penso bastante sobre isso, né? Porque hoje é tão frequente você ficar sabendo de pessoas que estão se queixando de crises de ansiedade, que estão sendo diagnosticadas com transtorno bipolar, com a própria depressão. Então, é muito frequente você ouvir pessoas dizendo, eu sou muito ansioso, né? E não era assim, né? E não é. Pelo menos... Eu não lembro quando eu tinha, sei lá, 10, 15 anos, das pessoas falarem que estavam ansiosas. Hoje, meninas com 12, 14, já estão falando de ansiedade. Bastante. Já estão no meio delas. É, eu tava comentando com um amigo que estudou comigo na graduação, ou seja, eu me formei em 2009, na graduação. Então, há 14 anos. A gente não ouvia falar tanto sobre ansiedade, crises de ansiedade, quanto a gente tá ouvindo falar agora. Assim, a expressão, por exemplo, crise de ansiedade, era uma coisa praticamente inexistente. Não circulava isso nas conversas que a gente tinha nas aulas. Você falava do pânico, né? De uma ansiedade muito intensa, de uma experiência de ansiedade muito intensa. Mas se entendia que algumas pessoas poderiam passar por episódios de pânico. Agora, episódios de crises de ansiedade têm se tornado uma coisa cada vez mais comum. Do ponto de vista psicanalítico, a nossa tendência é sempre verificar a origem, a gênese do problema apresentado pela pessoa na sua história. Ou seja, a gente vai avaliar as relações, sobretudo com os pais, com a família. Vai ter um olhar mais individual. Mais individual. Por outro lado, a gente tá sempre de olho também nessa dimensão macro-sociocultural. Porque as formas de sofrimento, elas mudam de acordo com a época. Então, quando a psicanálise foi criada, por exemplo, pelo Freud, lá na virada do século XIX pro século XX, a forma de sofrimento que mais chegava no consultório do Freud, e foi por isso que ele criou a psicanálise, é uma forma de sofrimento que a gente chama, na psicanálise, de neurose. Que consiste, basicamente, num tipo de adoecimento emocional que deriva de um excesso de repressão sobre os impulsos. A gente sabe que todas as pessoas têm impulsos sexuais, impulsos agressivos. E que, pra viver em sociedade, a gente não pode sair realizando esses desejos assim, de qualquer maneira. A gente tem que se conter. Só que, algumas pessoas podem acabar se contendo em excesso, reprimindo em excesso. De tal maneira que, esse desejo que fica reprimido em excesso, ele acaba vazando na vida da pessoa na forma de adoecimento. Então, na forma de sintomas físicos, dores de cabeça, problemas intestinais, esse tipo de coisa. E também na forma de obsessões, de pensamentos obsessivos. É muito interessante, quando você vai investigar, analisar um paciente que sofre de pensamentos obsessivos, é muito clara a presença dessa repressão em excesso da sexualidade, sobretudo. Só que a gente vive numa realidade, hoje, que é completamente diferente dessa do Freud. Uma realidade de MC Pipoquinha. De você ter uma cantora que vai, na prática, fazer sexo no palco. Sim. De você ter a pornografia sendo consumida de maneira totalmente livre, sem qualquer tipo de impedimento. Isso é mais um tópico aqui, mais pra frente, esse isolado, mas continua. Bacana, vamos poder voltar nesse assunto. Mas o fato é que a gente não vive numa época de repressão sexual. Pelo contrário, de muita liberdade sexual. E, inclusive, a gente entende na psicanálise que a própria psicanálise contribuiu um pouco pra isso. No sentido de mostrar, olha, gente, a repressão em excesso da sexualidade, tratar a sexualidade como uma coisa muito tabu, muito regulada, muito regrada, isso é adoecedor. Inequivocamente adoecedor. É instintivo, né? De uma forma ou de outra, é instintivo. A gente não pode esquecer que a gente também é animal, né? Justamente. Inclusive, o termo que o Freud utiliza em alemão é o termo tribe. E que foi traduzido pela edição mais tradicional das obras completas dele como instinto, justamente. Justamente por remeter essa ideia de algo que é natural, que é biológico. Então, quando você reprime em excesso a sua sexualidade, não canaliza ela de uma maneira que ela cabe na sua vida, isso gera adoecimento. Mas aí, a gente está numa sociedade que não tem muita repressão sexual. Pelo contrário, tem um excesso de liberdade. Eu acho que a grande ilustração desse excesso de liberdade que nós vivenciamos hoje é uma coisa que pode parecer para algumas pessoas bem boba, banal, mas é o catálogo da Netflix. Sabe? Antigamente, quando você não tinha Netflix, você queria assistir um filme, você ia na locadora e tinha tanta variedade de filmes para você locar. Ou você assistia na Globo, né? O que passava lá. Exatamente. Assim, a Globo decidia por você. Sim. O que passava na tela quente. A gente ficava no início do ano, né? Nossa, quais são os filmes que vão passar e tal. Existia ali uma instituição que definia para você. Chega uma Netflix, por exemplo, aí você fala, que maravilha, agora eu posso escolher. Mas aí você abre e vê todos aqueles filmes e séries e você fala, o que eu assisto? Tem gente, inclusive, que fala, eu perco mais tempo escolhendo do que assistindo um filme. Chega um determinado momento que eu falo, ah, não vou assistir nada não. É, não desiste, não vai dormir. Acontece mesmo. Isso, porque você tem uma liberdade muito grande. O excesso de liberdade, ele traz consigo o efeito colateral da desorientação. Então, você não tem mais parâmetros muito claros de como agir. O que, digamos assim, o nosso contexto sociocultural passa para a gente como mensagem geral é você pode ser o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Você pode escolher a identidade que você quiser. E isso... Você pode escolher até o sexo que você quiser. Até o sexo que você quiser. Você não é mais obrigado a se submeter à sua anatomia biológica. Então, nesse sentido, você está por sua conta e risco. Não tem mais uma instituição para você culpar, como existia na época do Freud, vamos culpar a igreja, vamos culpar... Vamos culpar os pais. Os pais. Não existe, porque você está livre para poder escolher o que você quiser. Isso traz uma desorientação. E junto com isso, junto com essa desorientação, essa falta de parâmetros claros sobre o que eu tenho que fazer, contra quem eu tenho que lutar, qual é o meu adversário na vida, digamos assim, contra o qual eu tenho que me insurgir, você não tem esses parâmetros. Mas, por outro lado, você tem uma cobrança muito grande. A cobrança pelo sucesso. A cobrança por um corpo perfeito. A cobrança por bater meta. Eu escrevi um texto, há algum tempo atrás, falando sobre isso. que a ansiedade, o excesso de ansiedade, ele é, na prática, produzido pelo contexto contemporâneo. Porque, pensa o seguinte, se eu tenho um colaborador na minha empresa, eu sou uma empresa grande que trabalha com metas, Então, assim, tem que vender tantos carros, tem que vender tantos sapatos, você tem que atingir tal desempenho, você tem as metas. Hoje em dia, praticamente todas as empresas grandes trabalham com meta. Aí você tem as metas. E o que é a meta? A meta é, existe aqui um parâmetro que eu espero que você cumpra, e se você não cumprir, tem uma penalidade. Seu salário pode ser menor, você vai ter dificuldade para subir de carreira aqui. Nesse sentido, se eu tenho um funcionário na minha empresa, que ele é um cara de boa, relaxado, tranquilo, é um cara que fala assim, não, essa meta está aí, mas se eu conseguir bem isso, eu não conseguir amém. Está tudo bem. Isso, está tudo bem. Esse cara não vai ser um bom funcionário para você, porque ele não vai correr atrás da meta. E você precisa justamente de funcionários para correr atrás da meta, porque quando eles atingirem a meta, como diz a Dilma, atingiu a meta, você dobra a meta. Então, você precisa de funcionários que estejam ansiosos, ou seja, com medo de não atingir a meta, para eles correrem atrás e conseguirem atingir, porque assim a empresa vai crescendo. Então, de certa forma, a ansiedade é necessária para a expansão daquele negócio, digamos assim. Sim. Então, eu vejo todos esses fatores presentes, sabe, no contexto contemporâneo. Você não tem uma causa única, mas você tem um cenário todo que favorece essa epidemia, vamos dizer assim, de ansiedade. Justamente. E aí, a depressão, como é que a depressão entraria? Porque você tem a ansiedade, ansiedade no final das contas, a gente faz uma diferenciação técnica entre ansiedade e medo, mas no final das contas, na maioria das vezes, a gente usa ansiedade como eufemismo para medo. A gente pode até dizer que a gente vive uma era do medo. Medo de não conseguir dar certo, medo de não fazer sucesso, o medo de não conseguir ter um corpo que eu suponho que seja o corpo desejável. E como a gente nem sempre consegue, na maioria das vezes a gente não consegue, a gente fracassa, a gente tem as nossas limitações, uma hora você cansa. É até um autor que escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço, em que ele defende a tese de que essa é uma experiência muito comum no mundo contemporâneo. E associa isso à experiência da depressão, ao cansaço. Você corre ansioso para conseguir atingir a meta, o sucesso, o corpo perfeito, mas chega uma hora que você cansa de correr. Porque está sempre mais além de onde você chegou. E aí você cansa e se deprime. A depressão revela um pouco esse excesso de liberdade junto com o excesso de cobrança por uma performance. Eu acho que a coisa se situa por aí. Sim. A depressão, ela seria uma consequência... Melhor dizendo, a ansiedade, ela seria o primeiro passo para a depressão? Ou é possível a pessoa desenvolver uma depressão sem passar por esse estágio de ansiedade? É possível a pessoa desenvolver sem passar pela ansiedade. Mas na depressão, o que geralmente está presente no desencadeamento do quadro é uma experiência de perda. Por isso, inclusive, que algumas pessoas chegam a desenvolver depressão depois da perda de um ente querido, depois do término de um relacionamento. A pessoa perdeu aquela pessoa que ela amava e aí ela desenvolve depressão. Ou seja, todo mundo vivencia o luto, né? Mas essa pessoa acaba tendo um luto que não acaba. Sim. E se transforma numa depressão. Mas o que a gente pode perder também é a ilusão de acreditar que eu posso ser perfeito. Perfeito como o contexto sociocultural me pede que eu seja. Então, se você entra ali no Instagram, você vai ver várias pessoas, várias influências, dizendo que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, que você tem que ter esse corpo. E que você pode, né? E que você pode. E que é possível. Esse talvez seja o processo mais canário. E que basta você querer, né? Se você não consegue, a culpa é sua. É toda sua. É porque você não se esforçou o suficiente. É porque você não correu atrás o suficiente. Isso que é o mais cruel dessa história. Porque aí o cara, ele olha pra aquele ideal, ele acha que ele pode conseguir, e ele começa a tentar. só que aí aparecem os empecilhos, né? As dificuldades da vida, aí ele chega um dia cansado do trabalho, e, poxa, ele sofreu tanto durante aquele dia, que ele quer uma barra de chocolate pra aliviar aquele sofrimento. Aí ele come aquela barra de chocolate, e se sente culpado, porque ele não vai conseguir o corpo que ele deseja, de acordo com o que o influencer falou, que ele não pode comer aquilo. Então, chega num determinado ponto que esse sujeito perde essa ilusão de que ele pode ser perfeito, de que ele pode alcançar tudo aquilo que está sendo proposto ali. E aí ele se volta pra ele mesmo, né? Porque ele acaba se culpando, né? Por tudo de errado, tudo que deu de errado, ele acaba se culpando, e ele se frustra, né? Porque ele não conseguiu, e só que está lá, né? O tempo todo, isso sendo martelado na cabeça da pessoa, que a pessoa consegue, que a pessoa pode, que todo mundo pode, né? Qualquer um pode. Ah, fulano conseguiu. Isso. Pega a exceção e quer fazer parecer que a exceção é regra, né? Sim. E aí o sujeito, então, ele vai se culpar, vai ficar achando que o problema está com ele, que ele não fez o suficiente pra chegar lá. E você acha que as redes sociais, elas são determinantes pra esses índices alarmantes de ansiedade e depressão? Elas foram um catalisador pra desencadear tudo isso? Sem dúvida. Porque o que que acontecia, né? Eu acho que você, você chegou a pegar essa época também, né? Uma época sem redes sociais. Um mundo em que isso não existia, né? Então, o que que você tinha como modelo de sucesso? na vida, né? Assim, pessoas que conseguiram, por exemplo, enriquecer. Então, você tinha os grandes astros da televisão. Você tinha ali o Silvio Santos, os atores de novelas, os cantores, né? E aquilo parecia, pras pessoas, uma coisa distante. Então, eu tava ali na minha vidinha, eu sou uma pessoa de classe média baixa, eu sou uma pessoa pobre, que tenho que ralar pra pagar as minhas contas todo mês, né? E aí, beleza, eu olho lá pra televisão, vejo, poxa, aquela pessoa tem muito dinheiro. Mas isso aqui não é pra mim. Então, eu nem vou ficar idealizando a possibilidade de chegar lá, porque esse negócio não é pra mim. e eu vou ficar grato com o que eu tenho. Eu vou aceitar as limitações que eu tenho e talvez, né? A sorte, o destino, me ajude a melhorar um pouco as minhas condições. E isso, a gente tava falando, por exemplo, daquele empresário, né? Que começou como lavador de carro, né? Sim, de moto. De moto. Que é menor ainda. Pois é. Que é menos ainda do que o cara. Mas naquela época, né? Pois é, o cara começa como lavador de moto e ele se torna um grande empresário. Sim. Dono de rede de supermercado. Mas isso acontece de maneira orgânica. Não foi porque esse cara, ele olhou pra uma pessoa como ele, que ganhou muito dinheiro na idade dele e falou assim, eu vou ser como esse cara. Ele não tinha essas referências, né? Não tinha. Circulando ele ali e tal. Não tinha. Ele foi ali, trabalhando bem, tendo sorte, né? Tendo várias oportunidades surgindo na vida dele e conseguiu. Então, a gente olhava pra essas pessoas muito ricas, muito famosas, etc. E falava, isso não é pro meu bico, beleza, eu vou continuar aqui na minha vida tranquila. Agora você abre e você vê uma pessoa da sua idade ou, às vezes, bem mais jovem do que você, milionário. E você vê essa pessoa sem que ela tenha feito nada de extraordinário. Sem talento algum, né? Sem talento algum, muitas vezes. Ela conseguiu amealhar tanto dinheiro ali por conta do mecanismo de funcionamento das redes sociais, que é através da visualização, do like. Então, eu pego uma pessoa que fez alguma coisa divertida, essa pessoa consegue arrematar muitos seguidores, as empresas que querem expor o seu produto pra muitas pessoas, claro, vão procurar essa pessoa e vão fazer publicidade com ela e ela vai ganhar dinheiro. Só que você olha e fala, poxa, mas, esse cara, isso aí que ele fez, que ele ganhou dinheiro, eu posso fazer também. E aí você ignora o elemento da sorte, da oportunidade, do momento, do timing que aquilo aconteceu. E você ignora também a questão, uma coisa que o Jordan Peterson fala é que cada um tem um fardo na vida e você precisa carregar esse fardo. Não dá pra ficar se comparando porque a maioria nunca vai chegar aos lugares que a minoria chegou. Isso sempre foi assim. Sempre foi assim. E aí, as pessoas não estão aceitando os seus fardos, atualmente. Exatamente. Não estão afirmando as suas circunstâncias, aqueles elementos que fazem parte da sua realidade. Estão pensando a sua vida, avaliando a sua vida a partir de uma outra realidade, uma realidade completamente diferente. Ignorando, como eu falei, esses elementos que não fazem parte do nosso controle, não estão sob o nosso controle. Sim. Essa questão que você falou da multiplicidade de opções que a gente tem hoje, até ilustrou a questão do Netflix, estava vendo hoje um vídeo sobre Sartre. Você me corrija se eu estiver falando alguma besteira, mas parece que ele disse que diante de uma encruzilhada de ideias, de opções, não existe opção errada, não existe escolha errada. Escolha uma e viva com isso. Uma coisa mais filosófica. E hoje, quando a gente escolhe alguma coisa, de repente não tem o resultado que a gente espera com aquilo, e aí a gente não vive com isso porque a gente pensa nas outras escolhas que poderiam ter sido feitas lá atrás. Sim. É complexo. Não, você falou, você tocou num ponto importantíssimo. Assim como a psicanálise contribuiu para que a gente tivesse um mundo hoje com mais liberdade sexual, infelizmente a gente acabou indo para uma dimensão de excesso de liberdade, de excesso que acaba desvirtuando o erotismo, acaba sendo pornográfico, acaba sendo obsceno. Da mesma forma, o existencialismo do Sartre, que é a corrente filosófica proposta pelo Sartre e outros autores, contribuiu para que nós estivéssemos hoje nesse contexto marcado pela desorientação. Porque a proposta do existencialismo sartreano não existe um sentido da vida pré-definido, como pensam os religiosos. O Sartre era ateu, a filosofia dele é uma filosofia ateísta. não existe um sentido da vida pré-determinado. Então, o sentido da sua vida ele é produto das suas escolhas. Não fica achando que tem um destino, que tem alguma missão especial para você, não tem nada disso. Se você escolher ir para o lado A, você vai para o lado A, se escolher para o lado B, para o lado B. É você quem decide. Beleza. De certo ponto de vista, isso é interessante pensar dessa forma. Isso coloca sobre o sujeito a responsabilidade na condução da sua vida. Ele para de ficar tentando culpabilizar todo mundo pelo que está acontecendo com ele. Ele sabe que ele tem uma responsabilidade nas escolhas. Mas, por outro lado, se a minha vida é produto exclusivamente das minhas escolhas, então, isso significa que eu estou tendo uma vida agora, mas eu poderia estar tendo outras vidas. E essa ideia, se a gente não tomar cuidado... O sujeito volta e estaca zero. Se a gente não tomar cuidado, a gente paralisa. Você fica pensando, poxa, eu estou aqui com essa pessoa no relacionamento. Poxa, mas se eu quisesse, eu poderia estar com outra. a liberdade existe, eu posso fazer essa escolha. Isso pode criar um estado de constante insatisfação que pode ser muito adoecedor. É o que acontece na experiência da Netflix. Você está assistindo um filme e você fala, poxa, mas será que eu não teria um filme melhor para assistir? Talvez para baixar da internet. Isso, será que se eu não fosse lá no outro serviço eu não conseguiria um filme melhor, uma série melhor? Então você pode acabar entrando num processo de frustração constante. Frustração constante que o pessoal lá da época do Freud eles viviam outros problemas na questão do excesso de repressão. Mas esse problema era pouco presente porque naquela época isso já estava se fragilizando um pouco, mas houve uma época em que as pessoas acreditavam piamente que elas deveriam viver de uma certa forma. Hoje você ia mais ou menos conforme a sua família, a estrutura que a sua família teve no passado e o que você projetava para o futuro com base nas condições que você tinha ali. Sim. Por exemplo, ninguém questionava a ideia de ter filhos. Hoje muitos casais pensam, decidem a gente vai ter filhos ou não vai. Isso era uma coisa padrão até alguns anos atrás. Casou, qual que é o próximo passo? Ter filhos e assim por diante. Então você tinha uma certa direção, um certo jeito de viver ao qual você se conformava e que estava muito associado à religião. Por isso que hoje pessoas que não enfrentam muito essa dificuldade elas geralmente estão dentro do meio religioso. Sim. Porque ali assim, Deus me ordena a casar, a ter uma pessoa do sexo oposto. Quem entra é isso ainda, né? Sim, sim. Uma pessoa do sexo oposto. Então, eu não tenho muita escolha. O máximo que eu posso escolher é fazer a vontade de Deus ou não fazer. E aí, depois, crescemos e multiplicámos também, né? Exatamente. Na questão do filho. Exatamente. Você deixará o par. Você tem a quem culpar, né? Isso. Já voltando naquela questão, você tem a quem culpar. Você está seguindo uma doutrina, você não tem tanta liberdade para poder, tantos caminhos para seguir. Você tem uma quantidade limitada ali de projeções, né? Sim. Por isso que a ideia do Peterson ela soa como inovadora no mundo contemporâneo. Mas se for parar para pensar, essa ideia de cada um tem o seu fardo é uma ideia, por exemplo, que as nossas avós já transmitiam. Isso aí é a sua cruz. Quando uma filha vinha se queixar do marido, ah, meu marido bebe muito. Oh, minha filha, isso aí é a sua cruz. Deus colocou para você, isso aí é a cruz que Deus colocou para você carregar. Fica mais reconfortante mesmo. Com toda certeza. Se eu sei que, poxa, tem um sentido nisso aqui. Eu estou sofrendo com esse marido alcoólatra, mas é porque Deus colocou isso na minha vida para que eu me santifique, para que eu ajude esse meu marido. Pague os meus pecados. Pague os meus pecados, etc. Agora, você está no mundo contemporâneo sem essa referência, por que que eu estou fazendo com esse marido alcoólatra do meu lado e não estou com o outro com quem eu vou ser mais feliz? Então, você começa a ficar frustrado e aí entra uma contribuição da psicanálise. A psicanálise vai mostrar que, ok, nós fazemos escolhas, mas essa liberdade que a gente acredita que tem, ela não é real. Então, assim, eu estou com marido alcoólatra, eu tenho total liberdade de sair dessa relação? Formalmente, sim. Esse marido não está colocando um revólver na minha cabeça, pelo menos a princípio, para a gente saiba aí dos casos, mas a princípio ele não está colocando, não tem ninguém me obrigando, eu posso sair da relação, mas por alguma razão eu não consigo sair. Tem algo meu que me prende, que me impede de sair dessa relação. Então, essa liberdade ela é formal, mas ela não é tão efetiva. Na prática, a gente é prisioneiro de nós mesmos, sabe? Das nossas escolhas. Das nossas escolhas e de processos. E das escolhas que a gente não fez também. Escolhas que a gente não fez, de processos que acontecem em nós e que a gente não faz a menor ideia de que está acontecendo. Isso é uma outra coisa que recentemente, até fazendo algumas leituras para ter essa conversa aqui, que a gente entra na ideia do subconsciente, do inconsciente. E o inconsciente a gente meio que não sabe muito bem o que se passa. A gente tem esses reflexos no nosso comportamento, a gente tem influência total do inconsciente, mas não é muito claro para a gente. E aí que se manifesta diversos problemas, distúrbios, etc. Essa questão do inconsciente, ela veio com Freud? Sim. Antes do Freud, alguns filósofos e o que a gente pode chamar hoje de psicólogos, mas naquela época a psicologia não existia como uma ciência estabelecida ainda, alguns psicólogos e filósofos antes do Freud já tinham falado sobre a ideia de que nós não temos consciência de todas as nossas motivações, de tudo que acontece dentro da nossa cabeça, vamos colocar assim. Mas quem estabeleceu o conceito científico de inconsciente foi o Freud. Foi ele que formalizou isso, disse, olha, nós precisamos formalizar, descrever de maneira científica essa parte da nossa mente a qual nós não temos um acesso imediato. E o psicanalista, a função dele seria trazer à tona o inconsciente para poder resolver as questões conscientes, seria mais ou menos isso? Seria mais ou menos isso. a psicanálise, o trabalho do psicanalista vai partir do pressuposto de que todo mundo tem inconsciente, ou seja, todo mundo tem uma parte da mente, uma dimensão da sua alma que contém pensamentos que essa pessoa não consegue ter um contato imediato com eles, não consegue reconhecê-los, mas eles afetam a vida dela. Esse é o ponto. E aí, o próprio Freud lidou durante toda a obra dele com objeções que surgiram e poderiam surgir de pessoas que ouvem falar sobre isso. É assim, peraí, se o negócio é inconsciente, como é que eu sei que ele existe então? Se ele é inconsciente. E aí o Freud vai responder a sua objeção dizendo o seguinte, nós não conseguimos ter acesso ao inconsciente em si, aquilo que está no inconsciente. Nós não conseguimos ter acesso. O que a gente tem acesso é os derivados do inconsciente. Ou seja, coisas que a gente faz, coisas que a gente pensa, que só podem ser explicadas se nós admitirmos que existe uma parte inconsciente da mente. Então, por exemplo, o cara chega em casa, aí esse cara, sei lá, ele está apaixonado por uma moça do trabalho dele. Aí vamos supor que o nome da moça é Joana. E aí ele chega em casa, o nome da mulher dele é Beatriz. Aí ele vai chamar a Beatriz e ele fala, ô Joana, faz isso. Aí ele se dá conta de que ele trocou o nome da Beatriz pelo nome da Joana. Aí já foi. eu já vi isso acontecendo com um amigo meu num churrasco na minha casa. Nossa, em público. A sorte dele que a namorada não escutou. Ele chamou, eu falei, uai. Aí ele percebeu também, mas a menina não escutou. Ele foi salvo. Ele foi salvo. Agora você está nas minhas mãos. Mas não era, era uma ex e tal. Mas enfim, acontece, essa é a coisa. De repente ele esqueceu essa ex aí. O inconsciente dele escapuliu, no caso. Exato. E o nome disso é ato falho. A gente chama tecnicamente na psicanálise de ato falho. Os políticos vivem fazendo atos falhos, jornalistas, na hora de apresentar programa. É muito engraçado. Estão mais em evidência, estão aparecendo mais, estão mais sujeitos a cometer. Isso. Os atos falhos tendem a acontecer quando você está mais cansado, ou quando você tomou uma bebidinha marota, por exemplo. Quando você está num estado de consciência mais favorável ao rebaixamento da sua consciência, o ato falho tende a acontecer mais facilmente. Mas não é necessário que essas condições estejam presentes. Mas aí esse cara fala isso, chama a a mulher de Joana, o nome dela é Beatriz. Como é que a gente pode explicar isso a não ser supondo que na hora que esse cara... Às vezes ele não estava nem pensando na Joana, né? Nem pensando conscientemente. Esse é o ponto. Porque a intenção consciente dele era falar Beatriz, pega aquilo pra mim. Só que entre esse pensamento consciente, essa intenção consciente, na hora... e a fala dela, né? E o momento que ele vai falar, um outro pensamento passou pela cabeça dele. E esse outro pensamento passou sem que ele percebesse. Ou seja, passou inconscientemente. E aí interferiu. Mexeu com a fala, né? Sim. E acabou penetrando naquela fala dele. Então por isso a gente admite, olha, existe aí uma parte da mente onde estão circulando pensamentos e a gente não tem acesso a esses pensamentos. Só que eles interferem na nossa vida. Perfeito. É louco, né? Isso. É muito louco, né? É louco porque... Cara, a gente está sujeito a isso de uma forma assim, completamente incontrolável. Outro dia... Outro dia... Eu tenho um ano mais ou menos isso. eu tinha um atendimento marcado com uma paciente e logo na sequência do atendimento eu ia gravar uma aula. Ia fazer uma aula ao vivo. E aí, assim, na minha cabeça eu sabia que o atendimento da paciente era, se não me engano, era três horas. E eu pensei, o atendimento dela é às três, às três e cinquenta eu vou começar a aula. E aí, estava naquela coisa na cabeça, três horas, três e cinquenta, três horas, três e cinquenta. Na minha agenda do Google que apareceu no celular apareceu o nome da paciente, o horário. Eu olhei para a agenda e eu continuei fazendo outras coisas que eu estava fazendo e pensei, três e cinquenta eu vou atendê-la. Mas o horário era três horas. Aí na hora que eu estava... Mesmo vendo lá três horas na agenda. Mesmo vendo três horas. Na hora que eu estava ali me preparando para começar a atendê-la, eu vi a mensagem dela no WhatsApp e falei assim, Lucas, aconteceu alguma coisa? Aconteceu algum problema? Eu falei, caramba, como é que eu... Como que eu não percebi isso? Foi o inconsciente. Sim. Inconsciente, para a gente ver o poder do inconsciente, né? Mesmo eu prestando atenção, mesmo vendo lá três horas, a força do inconsciente foi tão grande que eu acabei me atrapalhando ali. Aquilo ali já estava meio que sacramentado para você cada horário, independente de você estar vendo ali. Sim, totalmente sacramentado. Então, é uma coisa incontrolável. A gente esquece coisas por aí, deixa coisas cair. Tudo isso é manifestação do inconsciente. Lucas, já aproveitar esse assunto do inconsciente. o ego, o conceito de ego que a sociedade tem, ele é o mesmo conceito da psicologia? Não. Não, né? Porque... Suspeitei desde o princípio. Socialmente, o que se entende geralmente por inconsciente, por ego, né? Olha aí, o inconsciente se manifestando. O que se entende geralmente por ego é uma imagem idealizada que a pessoa tem de si. Isso tem a ver com o conceito de ego na psicanálise? Tem. Mas não é exatamente a mesma coisa. Porque eu vejo, por exemplo, as pessoas no dia a dia falando assim, ah, aquela pessoa aceitou aquele cargo por ego. Sim. aceitou o cargo por ego. Não é nem por dinheiro, é pelo ego. No sentido de que foi por vaidade. Então, no senso comum, o ego está muito, é quase um sinônimo de vaidade. Isso não está completamente distante da noção psicanalítica de ego. Mas tem algumas diferenças importantes. Dentro da psicanálise, a gente vai ter várias teorias, várias hipóteses a respeito do ego. O Freud, por exemplo, dizia que o ego ele é indiscutivelmente na sua base, na sua origem, um ego corporal. O que ele queria dizer com isso? Que nós constituímos isso que nós chamamos de eu. Ego é só uma palavra em latim para eu. nós constituímos isso que a gente chama de eu, essa sensação assim, eu sou uma pessoa consciente que existo no mundo, me relaciono com outras pessoas. Essa ideia a gente forma sobretudo a partir da nossa experiência corporal, experiência de contato corporal com o mundo. Mas o Freud entendia que todos nós temos um ego ideal. Todos nós desenvolvemos logo no início da infância ali uma versão idealizada de nós mesmos. Então, assim, eu teria um Lucas ideal na minha cabeça, você teria um Wallace ideal na sua cabeça. E a gente fica o tempo todo comparando a nossa existência real com essa versão idealizada. com essa versão perfeita que seria o Lucas ideal, o Wallace ideal. É daí que vem o nosso sentimento de frustração, os nossos sentimentos de culpa. Quando eu sinto culpa é quando eu acho que o Lucas real, o Lucas que está agindo mesmo no mundo, ele não fez o que o Lucas ideal faria. Ele não agiu de acordo com aquilo que o Lucas ideal agiria no mundo. E aí a gente pode se perguntar como é que esse eu ideal é formado? É formado a partir da nossa relação com os outros. Sobretudo com os primeiros outros da nossa vida que são pai e mãe. Ou seja, as pessoas que estão ali no início da nossa vida. Essas pessoas, querendo ou não, tendo elas a intenção ou não, elas nos comunicam certos ideais. Então, a sua mãe, querendo ou não, no modo como ela educa você, ela está dizendo que você tem que ser de um jeito. E aí a gente vai construindo essa imagem idealizada. há uma parte dessa imagem que é consciente, então a gente consegue pensar assim, é, eu não deveria ter feito isso porque eu não quero ser essa pessoa. Mas há uma outra parte dela que é totalmente inconsciente. E aí que o bicho pega. Você pode de repente estar se sentindo culpado, frustrado, sem saber por quê. É porque tem uma imagem idealizada ali que você não faz a menor ideia do que você tem na cabeça. isso é tão verdade, é tão verdade. Teve um dia que eu acho que foi com o Danny Boy que eu falei isso. Eu tava, ele falou assim, ah, eu tô indo ali com meu colega. E eu falei pra ele assim, eu acho que foi pra ele, não tenho certeza, falei, homem não tem colega não, homem tem amigo. E depois eu fiquei pensando, isso é uma coisa que meu pai falou, quando eu tinha seis, sete anos, que eu falei também que ia fazer alguma coisa com meu colega, ele falou, homem não tem colega, homem tem amigo. E olha só, eu, sei lá, vinte e tantos anos depois, reproduzindo uma coisa que eu, olha que doido, e aí eu linkei isso, eu lembrei que foi ele, entendeu? Geralmente a gente não lembra, né? Pois é isso, você conseguiu lembrar, conseguiu lembrar, tem muitas coisas que a gente normalmente, naturalmente, a gente não lembra. No processo terapêutico, na análise, a gente percebe muito isso acontecendo, de repente o paciente ele começa a contar uma coisa pra você e ele vai entrando nos detalhes daquilo, de repente ele se lembra de alguma coisa da infância. e aí a medida que ele vai contando aquilo que aconteceu na infância, ele vai chegando a uma conclusão, peraí, agora eu tô pensando aqui, isso que tá acontecendo na minha vida agora, isso que eu tô fazendo, é algo que eu já fazia quando eu era criança, só que num outro contexto, mas a lógica é exatamente a mesma, ou isso que eu tô fazendo aqui agora é exatamente aquilo que o meu pai queria que eu fizesse. agora que eu tô me dando conta de que eu tô nessa profissão, por exemplo, aqui, eu tô fazendo essa atividade, isso tem a ver com o meu pai, as coisas que meu pai falava pra mim, agora que eu tô fazendo o link, sabe? Sim. Às vezes você, você tem a lembrança, mas o link você não tinha feito ainda. Não tinha feito. A ligação. Tem um amigo meu, ele até, ele é turco, ele falou pra mim uma coisa, ele falou assim, você não esquece nada, tá tudo na sua cabeça. E aí eu falei pra ele, mas como assim, não esqueço? Claro que eu esqueço. Aí ele falou assim, cara, você lembra os brinquedos que você brincava quando era criança? Aí eu falei, não, não lembro. E aí ele me mostrou uma foto, que é um brinquedo comum da época, que todo mundo brincou, não era lego não, é um bloquinho de madeira que você ia empilhando e tal. E quando eu bati, eu lembrei. Ou seja, tava aqui, eu não lembrava, mas se colocar na minha frente aí eu lembro, eu já puxo várias memórias que eu nunca tinha acessado a minha vida toda, nunca mais acessei e aí eu puxo isso e tava em algum lugar da minha cabeça. Sim, só faltava o estímulo correto pra você. E aí ele falou, e aí ele me provou, tá vendo? Tá tudo aí, mas você não acessa. Ele tá certo. Não sei se tá tudo, exatamente tudo, né? Aí é que tá. Ele tá certo no sentido de que boa parte das nossas memórias, pra que elas sejam resgatadas, é suficiente um estímulo. Então assim, a pessoa mostra pra você a foto, você fala, ah, agora eu lembrei. Ah, o fulano de tal. Poxa, tem um... Eu estudei com você quando você era criança, você lembra de mim? Poxa, eu não tô lembrando. Mas aí se te mostra a foto da pessoa quando criança, você fala, ah, rapaz, agora eu lembrei de você e tal. Isso pode acontecer. Mas existem outras memórias que elas estão, de fato, reprimidas no inconsciente. porque é isso que o Freud descobriu. Não é tudo que tá no inconsciente. O que tá no inconsciente mesmo são aquelas memórias, aqueles pensamentos que a gente ou já teve conscientemente, ou nem chegou a ter conscientemente, mas foram reprimidos. Sabe? E por que foram reprimidos? porque não estão de acordo com o nosso eu ideal. Então, como... Assim, eu... Sei lá, pegar um exemplo bem típico. Típico. Uma pessoa, de repente, lá no início da adolescência, essa pessoa teve um desejo homossexual. Uma mocinha, ela, de repente, se pegou ali interessada na amiga. Imagina, tendo uma fantasia sexual com a amiga. Só que aí, essa pessoa teve uma criação bastante religiosa. Então, na cabeça dela, a homossexualidade é um pecado, uma coisa que não pode acontecer. Ela não quer se ver como uma moça homossexual, nem bissexual. Então, o que ela faz? Ela reprime esse desejo, esse pensamento, essa fantasia. Só que, quando a gente reprime, aquilo não desaparece. Vai para o inconsciente. E fica lá tentando voltar à nossa consciência o tempo todo. E aí, nesses momentos em que a gente descuida, ele aparece. Aparece. Exatamente. Cara, essa coisa do inconsciente é algo que transcende mesmo o entendimento. Eu acredito que dentro da sua área estejam se descobrindo novas coisas a cada ano. Assim como a filosofia deu origem à psicologia. E aí, a gente teve vários psicólogos que contribuíram para o que é ensinado na academia hoje. Como é que está o pé das descobertas nessa área? Existem novos trabalhos científicos saindo com descobertas inovadoras, novas abordagens, novas teorias? Sim, sem dúvida. Tem muitas pessoas até dentro da própria psicologia que pensam que a psicanálise, porque assim, dentro da psicologia a gente tem várias vertentes, e a psicanálise é uma delas. Você tem a psicologia comportamental, a cognitivo comportamental, a existencial, que vai beber um pouco lá no Sartre. Então, você tem várias correntes. dentro da própria psicologia você tem muitas pessoas que acreditam que a psicanálise ela não se atualiza, ela não tem, não recebe novos conhecimentos, ela não evolui. O que não é verdade. Os psicanalistas estão sempre revisitando a obra do Freud, mas incorporando a teoria psicanalítica novas descobertas. Então, por exemplo... A própria modalidade online é uma inovação baseada na obra de Freud e de todos os outros. Sim, o Freud jamais imaginou que a gente poderia fazer análise com eu estando aqui e a minha paciente lá no Japão. Nunca imaginou que isso seria possível. É uma adaptação do trabalho dele, querendo ou não. Exatamente, uma adaptação. E outra coisa, o Freud, ele entendia que a psicanálise era para um grupo muito restrito de pacientes. Ele achava assim, olha, eu criei um método aqui, mas esse método ele é válido para pacientes com neurose, que é aquele tipo de adoecimento que eu falei para você que tem a ver com a repressão em excesso dos impulsos. o tratamento psicanalítico é para neurótico. Depois do falecimento do Freud, até antes dele morrer mesmo, vários psicanalistas começaram a testar a psicanálise com pacientes que apresentavam outros tipos de sofrimento. Como depressão, por exemplo, pacientes psicóticos, pacientes que tem o que a gente chama atualmente de borderline, ou seja, eles não são nem neuróticos e nem psicóticos, eles estão ali num grupo meio fronteiriço ali na linha intermediária. E várias outras formas de patologias que o Freud acreditava que não era para a psicanálise. Hoje a gente já sabe que a psicanálise dá conta. O próprio autismo, por exemplo, a psicanálise pode ser um dos tratamentos que podem ser oferecidos ali para uma criança que apresenta autismo. então a psicanálise está sempre em constante evolução. E hoje as principais descobertas que têm contribuído para o crescimento, a revisão de hipóteses, o aperfeiçoamento do conhecimento em psicologia de forma geral tem vindo das neurociências. Porque a gente, graças à tecnologia, hoje a gente consegue avaliar, identificar, entender melhor como é que os processos acontecem no cérebro. O Freud, por exemplo, não tinha esse conhecimento. Então tudo que o Freud escreveu, aí se demonstra a genialidade do cara, né? Porque tudo que o cara escreveu, ele escreveu assim, deduzindo o que acontecia na cabeça da pessoa a partir do comportamento dela. hoje a gente já pode ir lá e ver no cérebro o que está acontecendo. E por incrível que pareça, assim como outro dia se conseguiu fazer um experimento que comprovava uma hipótese que o Einstein tinha formulado há um pouco tempo. Sim, eu vi isso. Você lembra disso? Se eu não me engano é sobre o buraco negro. Isso, acho que era uma coisa assim. Ou seja, o cara é tão gênio que ele conseguiu criar uma teoria que na época não tinha como ser testada empiricamente e hoje graças a tecnologia tem. Se eu não me engano é a confirmação dessa questão da dilatação de espaço-tempo que ainda não era confirmado mas agora parece que conseguiram confirmar. Pois é, parecia uma teoria coerente mas não tinha confirmação empírica. Hoje várias das hipóteses do Freud estão sendo confirmadas pela neurociência. Podem ser observadas ali por exemplo as descrições que ele fez sobre o funcionamento do sistema nervoso o Freud não tinha por exemplo todo esse conhecimento que a gente tem sobre como funciona o neurônio as sinapses e ele conseguiu de maneira especulativa descrever o funcionamento do sistema psíquico sem ver o cérebro. E hoje várias várias dessas hipóteses do Freud estão sendo confirmadas pela neurociência. Muitos psicólogos inclusive não sabem disso. A gente tem uma área hoje interdisciplinar que é chamada de neuropsicanálise em que você pega as hipóteses da psicanálise e vai vendo como é que elas podem ser observadas ali na estrutura cerebral. A própria depressão ela tem essa característica de afetar o funcionamento do cérebro a questão dos hormônios a distribuição de hormônios a produção de hormônios quais hormônios que vão fica meio que desordenado quando a pessoa está depressiva é uma reação química também no cérebro. Ao contrário do que também muitas pessoas imaginam o cérebro e a mente não são duas coisas separadas tem muita gente que pensa as coisas de maneira dicotômica assim não o cérebro é a mente e a mente é o cérebro são dois aspectos de uma mesma coisa então essa conversa que a gente está tendo aqui por exemplo ela está modificando o nosso cérebro esse é o ponto ela está alterando o funcionamento e está alterando inclusive anatomicamente o nosso cérebro devido a plasticidade que a gente tem no funcionamento do cérebro ele vai se se moldando digamos assim as experiências pelas quais a gente passa então o que acontece na depressão essas reações químicas que acontecem isso não significa que são essas alterações químicas que causam a depressão mas elas fazem parte do pacote se eu começo a tratar você mal se eu começo a ser violento com você e etc eu estou através disso através desses comportamentos eu estou indiretamente modificando o seu funcionamento cerebral de tal maneira que eu posso estar contribuindo para você desenvolver um quadro depressivo que vai ter reflexos ali na sua estrutura sim perfeito Lucas eu queria entrar em outro assunto aqui já um pouco voltando um pouco o que a gente estava falando que é esse novo modo de viver que a população tem tomado completamente diferente essa questão do motivacional que as pessoas podem tudo que as pessoas tem direito a tudo isso tem cada vez mais influenciado as crianças o jeito como que as crianças estão vivendo e como que elas estão se formando a gente vê a futilidade cada vez mais presente a ausência de uma instrução de referências de boas referências você até citou a pipoquinha aí então é isso que a gente tem e ao mesmo tempo a gente tem formado crianças e pessoas mais frágeis eu tenho essa impressão de que hoje você não pode ser sincero com ninguém você não pode expressar sua opinião porque você pode estar sendo indelicado você pode estar provocando um sofrimento muito agudo naquela pessoa ali às vezes nem estou culpando essa pessoa mas é o contexto que essas pessoas estão crescendo até mesmo essa questão da cobrança de que você pode tudo você tem direito a tudo ao mesmo tempo você não tem direito a nada ninguém te deve nada e ninguém vai fazer nada pra você e aí isso acaba gerando uma frustração mas a minha preocupação é o seguinte a longo prazo qual que pode ser o impacto disso a longo prazo sabe tiktok referências sem sem respaldo nenhum sem talento sem instrução sem boas práticas qual que pode ser o impacto disso a longo prazo porque querendo ou não a gente está falando do futuro da população então você tem crianças consumindo cada vez mais coisas que não são relevantes pra formação não vão agregar nem pra ela e nem pra sociedade essas crianças não estão aprendendo a resolver problemas elas estão se tornando mais frágeis e elas estão buscando um refúgio nessas redes sociais nessas coisas parece que é alguma coisa que conforta de alguma forma essas crianças mas a longo prazo eu acredito que isso pode ter um dano catastrófico porque hoje eu converso com muito empresário então eu atendo muita gente todo mundo reclama da mesma coisa você não tem mão de obra os jovens não querem trabalhar e a gente já está sentindo na pele o que que isso está causando a questão de o fulano está ali milionário saiu aqui da minha rua ficou milionário e aí eu poxa eu não vou trabalhar ali pra ganhar um salário mas ela esquece que é tudo pode ser um processo também enfim é preocupante porque a gente já está entrando num cenário economicamente muito desfavorável a gente está com déficit de mão de obra é assim absurdo absurdo eu atendo empresa que tem gente que está pensando em fechar não porque não tem demanda de trabalho mas fechar sede fechar unidades porque você não tem gente pra trabalhar e a rotatividade ao mesmo tempo que ela que ela provoca esse efeito danoso no serviço ela também a rotatividade ela gera um prejuízo no caixa da empresa diretamente proporcional a quantidade de vezes que o empresário vai trocar de funcionário ali como é que você vê isso como é que você vê o futuro o nosso futuro nesse cenário cara é curioso porque é contraditório é paradoxal que a gente não consiga mão de obra e ao mesmo tempo haja uma taxa de desemprego altíssima no país é contraditório mas ao mesmo tempo é compreensível pelo que você falou anteriormente e eu já ouvi relatos também de outros empresários falando a respeito disso também que você de repente contrata uma pessoa geralmente uma pessoa mais jovem e ela diz ah tem que trabalhar os sábados ah então não dá pra infelizmente trabalhar no sábado é complicado eu acho que tem se perdido de vista a ideia o valor do sacrifício o valor do sacrifício como condição para que você possa usufruir de determinadas recompensas da vida e eu acho que isso tem a ver com aquilo que a gente estava conversando anteriormente de você abrir a sua rede social e ver pessoas como você ou mais jovens que você milionárias sendo que essas pessoas não precisaram ralar de fato e quando de repente alguém pode falar assim não mas precisaram sim porque a vida de um produtor de conteúdo não é fácil e eu sei disso muitas vezes a pessoa pode olhar assim pra pra mim lá no instagram e falar assim poxa o lucas tem quase vai bater aí dois mil assinantes lá na confraria analítica poxa do nada do nada conseguiu isso daí mas eu venho produzindo conteúdo há 13 14 anos foi depois de 10 anos produzindo conteúdo e recebendo ali 10 12 curtidas etc que eu fui conseguir fazer a confraria analítica e ter essa quantidade de pessoas procurando a escola não foi do dia pra noite teve todo um processo assim eu fui fazer graduação mestrado doutorado trabalhando na clínica um monte de coisa experiência né li um bocado de livro estudei pra caramba ou seja tem um sacrifício aí até você conseguir né agora você pega por exemplo pra não citar nomes né mas você tem determinados influências pessoas que adquiriram destaque ganharam muito dinheiro que ganharam isso a partir de coisas muito muito irrelevantes feitas na internet irrelevante pras próprias pessoas isso que é sabe isso que é algo que eu não vejo sentido não vejo muito sentido porque parece que essa nova geração tá vindo de uma forma que não importa o que você faça desde que você tenha dinheiro e número de likes eu vou te dar um exemplo eu fui recentemente eu fui almoçar com a minha namorada num restaurante debaixo do hotel e quando eu tinha uma influência famosa da região hospedada nesse hotel embaixo tinha várias menininhas de 14 anos tudo lá gritando não sei o que implorando por atenção daquela pessoa ali e aí quando eu cheguei de carro cheguei com a minha namorada a gente desceu do carro a gente a única vaga que tinha era assim bem na frente e o meu carro é todo preto né vidro fechado então aí todo mundo meio que parou pra olhar assim pra saber se era ela ou se era algum alguém que ela tava esperando alguém do ciclo dela e aí eu desci do carro e eu comecei a escutar do bolinho lá comecei a escutar assim ah lá será que é famoso também só que é não mas assim eu não não importava eu não queria saber quem sou eu não sei será que é famoso também e se alguém se alguém eu aposto que você se alguém daquele bolo ele falasse vou lá tirar uma foto ia vir todo mundo todo mundo ia vir todo mundo só que aí eu não fui pro hotel eu fui pro restaurante mas ficou todo mundo olha será que é famoso também que eu tava de óculos escuro cheguei no carro preto eu ando costumo andar de preto de uma certa forma eu chamei a atenção pela vestimenta ali então assim sem nem te conhecer será que é famoso também é famoso sabe se for famoso simplesmente por ser famoso eu quero estar perto e ali as pessoas gritando ovacionando uma pessoa que eu não conheço pessoalmente mas eu não vi nenhum ela não é artista ela não produz arte não produz hoje deve ser uma mega empresária obviamente com as vendas através do perfil mas tem muito sentido não tem muito sentido não conquistou aquilo ali por conta de um de um trabalho efetivamente trabalho nobre de um trabalho é exatamente de uma produção tem um conteúdo sendo oferecido algo que ninguém faça exatamente porque isso era o que que era dado valor lá atrás um músico muito virtuoso ele era extremamente valorizado um cantor né a gente vê uma decadência né tanto da arte não da arte em si mas da apreciação da arte as pessoas não conseguem compreender né é até uma coisa que eu tava tava conversando com um amigo meu parece que existe a informação mas a informação ela não tá acessível pra essas pessoas a pessoa que ela vive em função de acompanhar influências na internet essa pessoa você tem um livro do Jordan Peterson que pra mim é a minha bíblia esse 12 regras 12 regras pra ver então assim é esse livro só que é um livro denso se você colocar na mão de uma pessoa dessa ela não vai compreender ela não vai passar na primeira página ela não vai então assim e eu vejo são 12 regras e assim eu vejo na sociedade na família no meu ciclo social várias questões sendo vividas por descumprimento daquelas regras ali a informação tá aqui mas não é acessível pra essas pessoas sim e não é acessível não é que não seja acessível materialmente porque ok você tem que comprar o livro mas se você se você fizer um esforcinho de colocar 12 regras pra vida pdf no google você vai achar vários sites que vão te dar esse livro é pirata ok mas vão te dar esse livro de graça tem o seu canal também que tá de graça que tem um conteúdo assim extremamente rico sim né extremamente rico tá lá e cara gratuito mas não tá acessível assim psicanálise humanês né eu assisto eu consigo absorver mas a grande maioria das pessoas não conseguem entender o que você tá falando sim isso é um problema que a gente tem é um problema muito grande e tem a ver com aquilo que a gente tava conversando a pessoa tá vendo ali um ídolo que é como ela né então tem uma uma relação assim que é de horizontalidade que é que a gente não via há sei lá 30, 40 anos né você pega essa influência por exemplo que você tá falando ela provavelmente tem o mesmo grau de de apelo de público né de fã que a Xuxa por exemplo tinha lá nos anos 80 anos 90 né se a Xuxa viesse aqui nos anos 80 anos 90 o Burburinho seria semelhante né só que essas pessoas que iam lá pra idolatrar a Xuxa pensavam é a Xuxa ela tá lá no patamar rainha dos baixinhos tá lá em cima eu tô aqui embaixo eu vou continuar vivendo a minha vida do mesmo jeito eu tenho que correr atrás da minha vida porque ela não vai correr atrás por mim mas agora eu acho e a Xuxa ainda atuava cantava fazia uma série de coisas apresentava muito bem que tá um trabalhão todo mundo só vê lá os 40, 50 minutos ali não é pra qualquer um aquilo ali sim eu tô trabalhando os partidores poucos fazem sim e aquelas pessoas não pensavam ah eu vou ser como a Xuxa eu posso ser como a Xuxa hoje se pensa eu posso ser como essa influência sim então você perde a o valor do sacrifício da ideia de que para conseguir sucesso você precisa você precisa ralar o sucesso ele vai vir como um resultado de um processo de trabalho de um processo de esforço claro não é garantido porque existem fatores contextuais existe a sorte existe a oportunidade principalmente nada de imaginar que basta o seu esforço ok não é só o seu esforço mas até algum tempo atrás era necessário ou esforço agora esse esforço ele pode ser completamente desnecessário por conta do mecanismo de funcionamento das redes sociais então você tem isso você tem essa facilidade digamos assim de você acabar fazendo muito sucesso sem ter nada para oferecer e você tem um outro fator que é uma ideia perigosíssima Wallace do meu ponto de vista que começa a aparecer no discurso comum a partir dos anos 60 que é a ideia de que as pessoas merecem ser felizes essa é uma ideia perigosíssima porque ninguém merece ser feliz a felicidade não é um direito quando eu falo assim que todo mundo merece ter saúde sim porque saúde é um direito pelo menos o nosso país é um direito então em tese todas as pessoas elas merecem por serem cidadãs brasileiras a ter cuidado em saúde elas merecem por serem cidadãs elas tem esse direito agora a felicidade não é um direito buscar a felicidade a gente pode entender como sendo direito você tem que ter o direito de buscar a sua felicidade mas a garantia da felicidade ela não pode ser entendida como um direito mas infelizmente a partir de meados dos anos 60 essa ideia começou a circular então se a felicidade é um direito e todo direito implica num dever assim para que eu tenha direito à saúde o governo tem o dever o Estado tem o dever de me fornecer serviço de saúde ele pode até não fornecer mas ele está incorrendo num crime digamos assim por não estar cumprindo a parte dele da história do contrato a gente tem uma constituição de um contrato eu sou cidadão brasileiro eu tenho direito o Estado tem que cumprir a parte dele do contrato se ele não cumpre são outros 500 mas ele tem que cumprir ele tem o dever de cumprir agora se eu digo que eu tenho o direito de ser feliz quem tem a obrigação de me dar a felicidade quem quer aí eu vou começar a achar que as pessoas tem essa obrigação vou começar a achar que meu pai e minha mãe tem a obrigação de me fazer feliz então tem que te liberar isso na hora que eu quiser nada que você quiser porque hoje a gente vê isso muito dentro do contexto acadêmico assim de estudantes querendo que a estrutura da disciplina a estrutura da faculdade se adapte às especificidades dele assim não porque isso aqui pra mim não dá isso aqui eu não dou conta ok mas você não é uma ilha você não existe sozinho existem outras pessoas tem todo um funcionamento aqui acadêmico não mas a ideia de que eu tenho o direito de ser feliz ela acaba levando a isso então eu passo a exigir do governo da sociedade do mundo dos meus pais o estabelecimento de condições perfeitas para que eu possa exercer o meu direito de ser feliz você você não tem que aceitar que a empresa trate você dessa forma porque você tem o direito de ser feliz como eu disse eu acho essa ideia muito perigosa e junto com isso você tem hoje em função da internet da tecnologia você tem certas facilidades que antes a gente não tinha e que podem fazer com que a gente fique com a impressão de que as outras coisas da vida também tenham que ser tão fáceis quanto por exemplo antes você deve ter vivido essa época eu também imagino para você ouvir música eu me lembro de olha para você eu já era em certo sentido privilegiado por ter acesso a TV a cabo ali na adolescência e aí eu me lembro que às vezes eu assisti um clipe na MTV de uma música que eu gostava e falava assim caramba quando eu vou ver esse negócio de novo porque vai ser na hora que a MTV quiser assistir uma caralhada de coisa que não queria para poder torcendo ali para passar então você era habituado a experiência da frustração assim eu tenho que esperar não vai vir na hora que eu quero hoje você abre o seu Spotify ou Youtube e você pega a música que você quiser na hora que você quiser o que acaba fazendo até com que isso perca um pouco de valor você esperava tanto aquela música passar na rádio ou na MTV aquela música tinha muito valor para você os próprios artistas não lançam mais álbuns lançam singles porque as pessoas não têm a paciência de esperar um álbum que leva um ano leva dois anos para ser produzido é complicado então você tem muita facilidade o iFood por exemplo não só o iFood os aplicativos de comida de forma geral os aplicativos de transporte você pede ali na palma da sua mão você não precisa conversar com ninguém a coisa vem e talvez isso esteja habituando a gente a um excesso de facilidade de tal maneira que você começa a se relacionar com as pessoas e sem perceber você pode estar com a expectativa de que as pessoas sejam tão facilmente relacionáveis quanto é o seu Spotify o seu YouTube e aí você espera você espera isso dessas pessoas acaba esperando você vai ficando imaturo é a criança que não consegue esperar a criança que tem dificuldade que faz pirraça tem um vídeo na internet você já deve ter visto esse vídeo de uma criança de aproximadamente 14 anos ele queria um Playstation aí a mãe dele fala é uma câmera dentro da casa mesmo a mãe dele parece que fala que não vai dar o Playstation ele sai quebrando e quebra a TV quebra uma TV desse tamanho você pega a vassoura e sai quebrando na casa toda porque ele não não ia ganhar o Playstation não sei se era o Playstation um jogo determinado jogo alguma coisa assim olha só uma criança de 14 anos com um comportamento aí e aí eu te pergunto o que você vai esperar desse adulto sabe sim não consegue esperar nada de um adulto só que é o comportamento está sendo multiplicado é o jeito que as crianças estão se formando é desse jeito e ao mesmo tempo pelo que você está descrevendo aí essa mãe não conseguiu conter essa criança né exatamente o excesso de liberdade né também essa questão a gente aí assim volta a fazer a meia culpa da psicanálise né que não é exatamente uma meia culpa porque assim a psicanálise também demonstrou que o excesso de repressão na educação ele também é patologizante ele também é adoecedor né então o Freud por exemplo na sua própria vida na relação com seus filhos e também é o que a gente pode depreender dos escritos dele ele entendia que a educação tem que ser sem autoritarismo sem o excesso de repressão sem violência né o Freud o Freud o Freud era tido como um pai um pai muito liberal sabe assim quem dava castigo mesmo era a esposa dele né ao contrário do que muita gente pensa muita gente olha pro Freud e fala assim esse cara deve ser um paizão autoritário né mas não diz que ele era um pai super tranquilo é a violência o autoritarismo é uma coisa a autoridade é outra mas o que eu acho que foi acontecendo né assim desde a época do Freud até a nossa época a gente ficou com tanto medo de de alguma forma traumatizar as crianças né de sermos excessivamente repressivos que a gente foi pro polo oposto é a gente não foi pro meio né não foi pro meio do caminho que a autoridade o pai ele o pai e a mãe precisam exercer autoridade de maneira firme com seus filhos eu sempre digo eu não tenho filhos mas eu sempre digo nas aulas falando pras pessoas que tem filhos né olha é se uma pessoa ela não dá conta de ser odiada por outra ela não suporta saber que ela tá sendo odiada por outra não tenha filhos não tenha porque faz parte do ofício do trabalho de ser pai e mãe suportar ser odiado pelo seu filho o seu filho tem que te odiar e tem que saber que você não vai desmoronar que você não vai retaliar ou seja você não vai ser vingativo violento mas que você não vai desmoronar então essa mãe aí por exemplo ela não precisaria de uma surra nessa criança mas certamente ela precisaria conter essa criança opa parou você não vai quebrar essa televisão de jeito nenhum não vou deixar você não vai quebrar eu vou te segurar e você não vai fazer isso ou se você fizer consequências haverá haverão pra você você terá consequências punitivas porque as coisas não podem caminhar desse jeito sem violência de maneira firme né a gente foi pro polo oposto então o que eu percebo hoje muitas vezes são os pais completamente desamparados e o polo oposto ao meu ver ele ainda é pior do que o extremo autoritarismo sim ele ainda é pior eu tava vendo um documentário sobre crianças prodígios na Alemanha e aí tem um violinista que é muito famoso é um dos mais conhecidos no mundo todo que ele era uma criança prodígio e o pai dele era muito rígido nos estudos e era carrasco mesmo ele tinha que estudar 8, 9 horas de violino por dia mas ele fala que hoje com 30 e poucos anos ele fala que se o pai dele não tivesse feito ele não teria alcançado o mundo igual ele alcançou tocou já em mais de 40 países e enfim então assim é um paradoxo também as consequências emocionais desse processo que ele vivenciou aí com o pai a gente não sabe pode ser que ele seja um violinista super bem sucedido mas tenha sequelas emocionais bem graves agora o polo oposto não é desejável de forma nenhuma de forma nenhuma o que a gente vê são pais desamparados assim diante do seu filho com receio de serem violentos mas aí é um receio neurótico é um receio neurótico porque autoridade firmeza não é autoritarismo não é violência e você vê os pais completamente desamparados achando que por não punirem a criança que por não controlarem o comportamento por não conterem a criança estão beneficiando aquela criança muito pelo contrário tem uma música do Ultra de Regor que eu gosto muito para mim uma das melhores da banda que é aquela Rebelde Sem Causa essa música é excelente eu pretendo até fazer um dia uma aula só analisando essa música verso por verso porque tem um determinado momento no refrão que a letra fala assim como é que eu vou crescer sem ter com quem me revoltar ou com quem me rebelar sim isso é muito é muito verdade assim os pais precisam suportar ser odiados pelos seus filhos porque faz parte do crescimento você ter com quem se rebelar por isso que eu vejo com muito maus olhos essa ideia de que os pais tem que ser amigos dos filhos sabe essa ideia bem contemporânea assim os pais tem que ser brother dos filhos e tal e andar com roupas parecidas e não sei o que eu vejo isso com muito maus olhos sabe regra do 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 não deixe que seus filhos façam algo que te faça deixar de gostar deles pois é você não deixar ele se comportar de tal forma que você vai desgostar sim quando você não suporta o ódio você faz coisas que levarão você a odiar o seu filho exatamente e essa coisa de virar eu tenho que ser amigo do meu filho eu não tenho que estar numa relação hierárquica com ele eu tenho que estar no mesmo nível ele precisa a criança precisa dessa hierarquia ela precisa desse pai que está ali no lugar de autoridade até para que quando chega na adolescência ela possa se rebelar e encontrar a turma dela encontrar a identidade dela como é que eu vou construir a minha identidade se eu não tenho nenhum parâmetro se os parâmetros foram todos dissolvidos eu acho que é essa a realidade contemporânea sabe tem tem psicanalistas que vão falar assim não porque hoje a gente vive num mundo mais livre com vários com vários parâmetros diferentes a gente não tem mais um parâmetro único e etc eu não sei se isso é muito bom sabe eu não sei se a gente está numa situação melhor com essa falta de referência parece que as pessoas querem deixar o rio correr e se adaptar ao que acontecer doa o que doer ao invés de direcionar a situação para um caminho mais coerente parece que a gente não tem controle vai para a escolinha o amiguinho lá vai falar então eu tenho que deixar sim eu tenho que deixar eu tenho que deixar porque o amiguinho fez o amiguinho vai sim são os pais com medo eu acho que não é nem em grande parte dos casos não é nem preguiça é medo mesmo é medo de exercer o papel de autoridade a gente vê isso também na própria docência os professores com medo de exercer se abstendo com medo de se impor na sala de aula olha aqui tem uma relação hierárquica quando eu fazia ensino médio a professora falava assim quem manda aqui sou eu pode chegar o presidente aqui a polícia ninguém entra quem manda o papa quem for hoje você não vê professores agindo dessa forma essa ideia eu vejo muito comum no campo da educação essa ideia de que o professor ele não pode se apresentar como aquele que detém o saber eu sou completamente contrário a isso a relação educacional existe justamente porque o professor ele tem algo a ensinar ele não está essa história de eu estou aqui para aprender junto com vocês aprender nada para aprender com vocês vocês tem que aprender comigo essa é a relação do professor e aluno tinha uma professora minha que você não podia usar boné e eu ia para aula de boné eu ficava revoltado com ela porque ela mandava tirar o boné mas eu tirava e mais tarde você compreende que aquilo é importante você saber que o mundo não gira no seu umbigo não está todo mundo para te servir você tem que obedecer regras mesmo faz parte do seu crescimento faz parte do convívio em sociedade por mais que você não concorde sim quer dizer naquele momento você era adolescente revoltado você não tinha condições de entender aquilo ali e faz parte do seu desenvolvimento da revolta exatamente poxa essa professora mala e você se revoltar e conseguir se controlar para não sair quebrando tudo sim sim outra frase você tem que ser um monstro mas aprender a controlá-lo você tem dentro de você tem um monstro mas você tem que aprender a controlar tanto nos impulsos sexuais impulsos materiais tudo eu acho que isso se aplica de uma certa forma sim e a psicanálise eu considero que seja muito pertinente que tenha boas contribuições a dar nessa discussão porque das teorias presentes dentro da psicologia eu acho que foi uma das coisas que me encantou na psicanálise a psicanálise é aqui do meu ponto de vista é a menos hipócrita sobre a constituição humana porque a psicanálise vai dizer o seguinte olha quando você vê uma pessoa que cometeu vários assassinatos quando você vê uma pessoa que tem práticas sexuais extremamente esquisitas e que você olha e fala assim nossa que coisa abominável a pessoa gosta de fazer sexo envolvendo fezes a pessoa gosta de praticar sadomasoquismo quando você vê essas pessoas que fogem da norma que são os marginais a gente aprende isso na escola a margem da sociedade quando você vê essas pessoas a nossa tendência hipócrita é pensar assim essas pessoas não são humanas ou essas pessoas são anormais essas pessoas são desviantes graças a Deus eu sou uma pessoa do bem uma pessoa de bem e não faço essas coisas e a psicanálise vai dizer assim não isso que essas pessoas fazem é apenas a exteriorização é a colocação em ato de algo que todo mundo tem potência dentro de si então aquela prática sadomasoquista aquela prática sexual envolvendo fezes o potencial pra fazer aquilo ali todo mundo tem então na hora que eu olho pra mim do ponto de vista psicanalítico eu não vou ter um olhar é que eu vou me sentir assim nossa como eu sou uma pessoa legal como eu sou uma pessoa do bem não eu vou olhar e falar assim olha como eu tenho um monte de coisas aqui que do meu ponto de vista moral eu julgo como equivocadas mas eu sei que eu tenho isso daqui e se eu sei que eu tenho eu sei que esse negócio não tá aqui guardadinho num canto parado quietinho etc se eu sei que esse negócio tá aqui dentro de mim eu vou ter que arrumar um jeito de lidar com isso daqui de lidar sem que necessariamente eu coloque pra fora mas eu vou ter que encontrar um jeito de lidar sim Lucas já encaminhando pro final aqui da nossa conversa já vou marcar o segundo terceiro porque tem papo pra muito tempo papo não vai faltar não falta uma coisa que tá sendo muito discutida lá fora e eu sei que você até gravou um vídeo sobre esse assunto é o vício em pornografia eu acho que não tá sendo muito difundido no Brasil ainda mas lá fora inclusive uma série de famosos já deram um depoimento dizendo que saíram de uma situação muito grave por conta do vício em pornografia a gente sabe que isso é comum entre os homens mas agora quando vem da internet tem se agravado cada vez mais você percebe isso na prática clínica também você percebe um aumento disso na demanda dos problemas das pessoas que te procuram de uma forma geral olha eu confesso pra você que entre mulheres eu me recordo de uma paciente especificamente que já me disse que numa determinada época da vida dela ela consumia muita pornografia e foi numa época da vida dela em que ela era alvo de comentários de comentários desagradáveis que eram feitos em tom de brincadeira sabe mas que criticavam aspectos do corpo dela né o modo como ela se apresentava então ou seja isso ela isso diminuía a autoestima dela e de alguma forma o consumo de pornografia estava associado a isso na clínica com homens eu já vi com um pouco mais de frequência a queixa de um consumo excessivo de pornografia nunca nenhum paciente chegou pra mim dizendo assim eu sou viciado em pornografia e eu vim aqui pra pra que você me ajude a abandonar o vício de pornografia o que os alguns pacientes já me disseram é que em determinados momentos eles consomem pornografia em excesso e quando a gente vai ver quando são esses momentos são momentos em que a pessoa está mal psicologicamente então nos momentos em que sei lá ela está muito preocupada com uma determinada questão está com a autoestima baixa no momento em que o sujeito terminou um relacionamento tomou um pé na bunda uma válvula de escape exatamente ou seja isso mostra que pra grande maioria das pessoas a pornografia vai cumprir um papel semelhante semelhante ao papel do álcool ao papel de um medicamento antidepressivo ansiolítico do papel da comida ou seja vai funcionar como uma válvula de escape um mecanismo de compensação por quê? porque a pornografia ela ajuda você a ter um prazer rápido rápido e intenso você pode se masturbar sem pornografia só que com a pornografia a masturbação fica mais legal ela fica mais prazerosa a intensidade é maior então como hoje a gente tem um acesso muito facilitado que não tinha antigamente pra você ver uma mulher pelada você tinha que ir lá na banca de revista tem aquele constrangimento alguém vai comprar comprar o Marcão comprou bastante né Marcão tinha um constrangimento né a gente lá tava comprar a Playboy e a Playboy era o que né era foto não tinha movimento né aí depois veio a internet e você conseguia baixar só que demorava muito pra baixar o vídeo aí agora você tem os sites de streaming né em que você assiste imediatamente ao vivo até ao vivo muitas vezes e o vídeo na categoria que você quiser então todos os fetiches humanos eles encontram nos sites pornográficos ali imagens disponíveis pra eles você chega lá e coloca o fetiche que você quiser que você vai encontrar no vídeo então isso faz com que a masturbação seja mais intensamente prazerosa e aí o que que acontece pelo menos nessa experiência que eu tenho com esses pacientes quando passa aquele momento de fragilidade emocional o sujeito começa a consumir a pornografia muito de vez em quando às vezes passa semanas meses sem consumir sabe e aí num momento de recaída emocional vai lá e volta porque sabe que o prazer tá ali né então assim eu acho que é importante fazer essa diferenciação sabe porque eu vejo muito essa discussão a pornografia recreativa e a pornografia isso viciada exatamente do viciado do viciado são duas formas de lidar com a pornografia muito diferentes o sujeito o sujeito que vai de vez em quando ali entra assiste alguma coisinha isso inclusive serve para o sujeito estimular sua fantasia a sua imaginação para as relações sexuais reais que ele vai ter porque é um engano também viu Wallace eu vejo essas discussões meio moralistas na internet sobre pornografia né o sujeito não porque o sujeito consome pornografia ele não vai conseguir ter uma relação real com uma mulher não necessariamente eu acho também que isso é um exagero né sim talvez uma pessoa que não consegue conquistar uma mulher e aí ele se prende a isso talvez aquilo ali vai virar o lugar comum dele né ele não vai não vai passar daquilo ali mas de forma geral assim também tem tem fundamento isso mesmo a grande maioria das pessoas não vai ficar viciada assim como a grande maioria das pessoas se experimentar uma determinada droga não vai ficar viciada quantas pessoas no mundo consomem álcool e não são alcoólatras nós estamos consumindo álcool aqui nós não somos alcoólatras não então eu espero que não sou o Marcão não não sou tomamos aqui dois dedinhos mas nada demais a garrafa tem o que? tem duas semanas? é tá bom brincadeira tem um pouco mais tem um pouco mais vamos tomar três garrafas de uísque aqui né não dá pra tomar então não são todas as pessoas que vão ficar viciadas nesse sentido eu acho que quando a discussão vira a discussão tá centrada na pornografia eu acho que a gente tá fazendo aquele aquela história do cara que chega em casa e a mulher tá traindo ele no sofá e ele decide tirar o sofá vendeu o sofá tapar o soga peneira isso o problema é o sofá não tá me traindo porque o sofá tava aqui não a pornografia se o sujeito se vicia na pornografia a questão não é a pornografia a questão é o que levou o sujeito a se viciar esse sujeito poderia se viciar por qualquer coisa por álcool por cigarro por açúcar por comida por alguma droga poderia se viciar de qualquer maneira o que aconteceu foi que ele encontrou no caminho a pornografia e a pornografia acabou servindo aí como o objeto do vício dele então a questão é o que que levou esse sujeito a se viciar essa é a pergunta que a gente precisa fazer e não simplesmente condenar a pornografia pela pornografia tem problemas na pornografia industrial claro que tem assim há vários documentários que mostram como é que as mulheres são tratadas nesses nesses meios assim as doenças sexualmente transmissíveis presentes no meio e etc mas como eu coloco no vídeo que eu falei sobre isso que é um dos vídeos mais assistidos lá do meu canal inclusive tá vendo é um dos vídeos mais assistidos a categoria de vídeos pornográficos mais consumida no mundo não é de vídeos produzidos industrialmente são vídeos amadores ou seja são vídeos produzidos pelas próprias pessoas pelos próprios usuários porque houve uma época que só tinha filme pornográfico produzido pela indústria sim então assim é igual o que a gente tava falando da televisão a Globo escolheu o que ia passar na tela quente a indústria escolheu o que ia ser veiculado comercializado como material pornográfico e era só a pornografia da indústria só que as pessoas foram se dando conta de que aquilo ali tudo é fake e se você tem a oportunidade de consumir uma pornografia que você sabe que não é fake que é real ou seja que é uma filmagem de uma transa real aquilo com certeza vai atrair mais as pessoas então hoje a maioria dos usuários que consome pornografia consome o material amador isso joga por terra a tese tão defendida pelos críticos da pornografia esse pessoal que vive de bater na pornografia falar do vício etc que é assim não o sujeito assiste a pornografia aí ele fica com uma imagem idealizada do corpo feminino de uma mulher siliconada isso aí na hora que ele vai pra mulher real que tá do lado dele na cama ele não consegue sentir excitação porque ele tem essa versão idealizada não o sujeito vai vê-la na pornografia uma mulher que tem tantos ou mais defeitos físicos celulite etc que é a mulher que tá do lado dele o que ele tá procurando ali então ele tá procurando algo que na nossa experiência cotidiana é muito difícil de ser conseguido com frequência que é a novidade é muito difícil você ter uma parceira nova toda noite por mais que o cara seja pegador garanhão é difícil pra você arrumar sexo uma pessoa diferente por noite é muito difícil agora você tem na sua na palma da sua mão no celular oportunidade de ver mulheres diferentes todos os dias a hora que você quiser isso excita isso pode levar algumas pessoas que já estão propensas ao vício a se viciarem não é a mulher escultural não é a pornografia barata muitas vezes feita numa qualidade horrível de uma câmera de celular que esse cara vai ficar viciado então não tem a ver com a questão do corpo perfeito que é exibido lá tem muito menos a ver com isso do que geralmente se imagina mas eu volto a insistir quando se trata do vício o mais o mais recomendável seria a gente entender o que que está por trás do vício o que que levou aquela pessoa a se viciar e não o objeto do vício em si seria o mesmo que a gente falasse o problema da compulsão alimentar é a oferta de comida então a gente tem que regular a oferta de comida impedir que as indústrias produzam tantas variedades de chocolate porque se nós as pessoas vamos desenvolver compulsão alimentar não é por causa do chocolate é outra coisa o chocolate entra aí de gaiato na história perfeito Lucas pra gente fechar a gente falou bastante coisa né só pra fechar mesmo eu acho que o assunto que teve em pauta aqui que a gente mais falou sobre ansiedade queria que você desse um conselho pras pessoas como é que a gente pode prevenir a ansiedade tá todo mundo ansioso cara tá todo mundo falando que ai minha ansiedade tá atacada hoje essa é a clássica hoje você todo dia você escuta isso mas como é que a gente pode evitar isso num contexto que tá tudo tão favorável a esses distúrbios mentais vamos dizer assim sim boa essa é uma excelente pergunta como eu falei agora há pouco né a gente não tô querendo tirar seus clientes não até porque a orientação que eu vou dar também envolve buscar terapia sim ah perfeito mas é como eu falei agora há pouco a gente usa muitas vezes ansiedade como um eufemismo pra medo porque no final das contas na base de toda ansiedade existe um medo básico então por exemplo eu chego e falo assim poxa eu tô ansioso pra pra fazer o podcast é isso realmente aconteceu né é inevitável pra mim então tanto você quanto eu estávamos ansiosos né por causa do podcast mas uma ansiedade natural normal que não nos impediu de estar aqui de fazer né e por que que nós estávamos ansiosos se você parar pra pensar se você assim sentar até pegar um papel e começar a escrever os pensamentos que vêm à sua cabeça você vai perceber assim por que que eu tava ansioso ah porque eu tava com medo de acontecer alguma coisa de dar errado de na hora o papo não fluir de dar um branco na hora de fazer as perguntas de dar algum problema no equipamento se você começar a perceber você vai ver que tem vários medos que estão na base dessa ansiedade no meu caso por exemplo poxa será que o alas vai fazer uma pergunta que eu não vou conseguir responder será que eu vou ter um branco na hora coisas desse tipo beleza então você tem sempre na base da ansiedade determinados medos às vezes esses medos eles são conscientes eles podem ser detectados como nesse caso por exemplo bastaria você sentar e começar a pensar que você identificaria por que eu tô ansioso por causa disso 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 agora há outros momentos em que a gente não tem muita clareza do motivo que tá gerando a ansiedade ou seja o medo que tá em questão que tá levando a ansiedade então sei lá uma pessoa vai fazer uma apresentação em público ela pode falar eu tô com medo das pessoas terem uma reação negativa de me dar branco etc mas por que que essa ansiedade é tão grande se eu me preparei pra fazer apresentação eu tô fazendo apresentação pra pessoas que estão interessadas em ouvir o que eu tenho a dizer aí por que que eu tô com tanto medo assim então provavelmente esse medo é inconsciente e se o medo é inconsciente dificilmente a gente sozinho consegue identificá-lo é preciso uma relação de conversa e aí entra a terapia aí entra a função da terapia é preciso uma relação de conversa com outra pessoa pra que a gente vá pouco a pouco desvendando a origem desse medo qual é esse medo básico que tá me deixando tão ansioso então assim como primeira dica eu diria olha se você tá muito tempo passando por um processo de ansiedade constante crônica intensa que tá te atrapalhando e você já pensou sobre isso e não consegue ainda discernir o que que tá te deixando tão ansioso procure terapia pra entender qual é esse medo inconsciente que tá na base da sua ansiedade agora há outros há outras situações em que se você se propuser a pensar com calma e retirar da sua vida fontes de medo a sua ansiedade de repente vai embora então por exemplo talvez você esteja muito ansioso no seu trabalho nas suas atividades laborais porque você tá com uma uma expectativa na sua cabeça uma cobrança de ter um desempenho x de ter uma performance x que talvez naquele momento você não dê conta de ter talvez você tá colocando a sua expectativa muito alto e isso não vai ser possível de ser realizado então você vai ficar ansioso se você abandona essa expectativa a fonte da ansiedade vai embora então aqui a gente tá gravando o primeiro episódio do podcast imagina se você chegasse pra gravar e pensasse assim não é eu quero que a repercussão desse episódio seja a mesma que um episódio atual do Flow que é o maior podcast do Brasil se você colocasse isso pra você como expectativa é claro que isso levaria você ficar extremamente ansioso porque você tá colocando uma expectativa uma meta muito elevada que dificilmente vai ser vai ser realizável pode acontecer pode as redes sociais muitas vezes são imprevisíveis mas se você coloca isso pra você como meta grande é claro que você vai experimentar a ansiedade porque você tá colocando uma cobrança sobre você que não deveria estar em questão então sei lá existe um psicanalista brasileiro o Christian Duncker o canal dele eu acho que tem sei lá vai estar chegando uns 500 mil inscritos se eu colocar pra mim eu quero que o meu canal chegue até o final do ano em 500 mil inscritos e começar a fazer os meus vídeos com essa perspectiva eu vou ficar extremamente ansioso porque é uma expectativa completamente idealizada então pra não ficar ansioso em relação a isso eu preciso abandonar essa expectativa então a gente cria idealizações cobranças imaginárias que provocam a nossa própria ansiedade se a gente se livra dessas cobranças a ansiedade vai embora também alguém que falou que 80% do sofrimento é em cima de coisas que nunca aconteceram e nunca vão acontecer que nunca vão acontecer exatamente de expectativas e medos que nunca vão acontecer perfeito Lucas muito obrigado cara eu acho que foi muito proveitoso aqui esse papo sem dúvida foi do caralho foi do caralho obrigado aí pela sua presença vamos marcar de novo foi o primeiro mas tenho certeza que a gente vai ter que marcar o episódio 2 ficou coisa sem falar mas também a gente não é se deixar vai embora as câmeras já estão fritando deixar a gente fica aqui há 5, 6 horas porque o papo é bom mas é isso que eu queria sim tá entendendo é isso que eu queria justamente o que aconteceu aqui papo orgânico leve sem expectativa isso aí a expectativa é a expectativa que eu tive que fosse foi até muito melhor mas cara obrigado mesmo pela sua presença eu que agradeço e só pra fechar o que você tem projetado pro futuro aí de projeto crescer o canal crescer a comunidade a confraria né confraria analítica esse 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 é o meu projeto mesmo é continuar crescendo no canal agora a gente é tava vendo hoje a gente conseguiu passar de 60 mil inscritos parabéns valeu obrigado parabéns aí eu sei que é é foda isso são 10 anos são 10 anos e a gente sabe assim é o número não necessariamente ele vai representar a qualidade daquele conteúdo mas na internet infelizmente a gente tá muito preso a essa questão das métricas das métricas né então quando você atinge um grande número de inscritos é o sinal de que você tá recebendo procura o seu conteúdo tá chegando e tem constante crescimento né exatamente e a ideia é continuar crescendo o canal a confraria também a gente aumentar a nossa base de assinantes aumentar a complexidade da escola vamos dizer assim incorporando novos professores com eventos presenciais esse é esse é o nosso projeto conte comigo pra registrar isso daí se tiver evento aí a gente vai lá filma tudo faz after movie e tudo mais maravilha perfeito obrigado pessoal a gente vai ficando por aqui então o papo foi espetacular e espero que vocês tenham curtido sigam aí as redes sociais da página eu criei já o Vitruviano underline o canal chama o Vitruviano também canal do Lucas é psicanálise em humanês psicanálise em humanês a gente vai deixar tudo aqui aqui embaixo aqui em algum lugar ou na tela beleza falou tira o rec aí galera ственный o ae s ae ae Legenda por Sônia Ruberti